A gente agora chegou em Surya Vrishaba Raja Vrishaba Toro Sideral De 15 do 5 Até 14 do 6 Observe Sama, Mitra, Ucha Mitra, Fichaba Agora vocês já começam a ter uma capacidade De ter uma noção de como está o mesmo O título é lançamento de marcas Então, esse período com Vrishaba A Vrishaba é um Um braste materialista Ele é bom para poupança Ele é bom para investimento Ele é bom para fazer coisas que durem muito tempo Quem é o regente de Vrishaba? É Shukra Shukra, nesse mapa Está se sentindo Atimitra Eu não anotei aqui Mas eu pulei Na hora o Vrishaba não deu certo Mas o que acontece É que quando o regente de Surya está muito bem no mapa No caso aqui, ele está super amigo Super fantástico Ou está igual ao mágico Ok? Isso é muito favorável para alguma coisa que aquele Vrishaba diz Sempre Que o Surya está num Vrash E o regente daquele Vrash Está muito feliz Os propósitos daquele Vrash Ficam muito beneficiados Então, se em Mecha É sou eu O indivíduo A minha cabeça Em Toro é Minha família Meus valores Meu patrimônio Ok? Tranquilo até aqui? Então, todas as coisas relacionadas a minha família Meus valores e patrimônio Nesse mês Se você quiser fazer o investimento de comprar uma casa É um ótimo investimento Se aparecer uma pessoa para te dar empréstimo Para fazer uma coisa que você é teu patrimônio Ou é que é tua família Ou que são seus valores É bom Se uma pessoa chega Ah, eu quero comprar Teu laticínio Está aqui Três vezes o valor do teu laticínio Esse tipo de coisa Pode acontecer Nesse Período Não quer dizer que você tem que vender Mas é um período Bom para você Digamos assim Ter oportunidades Se isso converger no teu lado Ok? Mas vocês vão ver lá em cima Lançamento de marca Depois do vendaval Daquela crise do ser ou não ser A gente tem Um 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 período Mais propenso As pessoas estarem Com energia Para se jogarem no mercado Para se jogarem Por busco materialista Depois daquele período De peregrinação No Como é que era o nome daquele lugar? Santiago de Augusto Foi lá Leu Paulo Coelho Voltou com a ideia boa E falou Então agora eu preciso fazer isso Vou lançar uma ideia Que vai fazer com que as pessoas Tenham muita capacidade De Sei lá Um aplicativo novo Um novo WhatsApp Ok? No sentido de Fazer com que A vida familiar Das pessoas A vida do dinheiro Das pessoas Tenha maior facilidade Certo? Então por exemplo Esse é um período Que Já vai estar próximo Do meio do ano É um período Muito provável Que as pessoas Estejam discutindo Segurança Nas eleições É uma questão De arrumamento Se as pessoas Devem ter Se sentir seguras Ou não É um momento Onde qualquer coisa Que envolva a palavra Segurança Vai ser bem vindo Para a vida das pessoas Ok? Então você fazer Alguma coisa Que ajude a vida A pessoa está mais segura A vida das pessoas Estarem mais protegidas A vida das pessoas Estarem com mais investimento Mais poupança As pessoas vão estar Com mais ouvido Para isso Certo? Então nesse momento Aquele contorno espiritualista Que estava rolando De mina E de mexa Sai do Escovo E fica mais de novo O prisma materialista Certo? Que é o signo de Ambri Shaba Bom Então nesse período Como o síndico Está muito bom O síndico está onde? O síndico está Em Gêmeos O síndico De gêmeos É Buda Buda está aqui Em Mexa Então a gente tem O síndico Do sol Super feliz A gente tem o síndico Do síndico Do sol Feliz A gente tem o síndico Do síndico Do síndico Correta Então esse é um daqueles meses Que está todo mundo Remando junto Independente se está Concordando ou não Por alguma razão qualquer Está todo mundo Remando junto Ok? Então se você Fez alguma coisa boa em fevereiro O nosso termo de ganhar dinheiro Esse é um bom momento De você de alguma forma Colher esses frutos Ok? Porque vai estar todo mundo favorável A querer Se inscrever Nesse período Certo? Esse e relativamente o próximo Mas esse período É um período É um período muito bem Costurado Está todo mundo favorável É você ir a uma feira E levar um carregamento grande Estabelecionar Novas parcerias Fazer um movimento Mercantil Ou de outros Você tem que saber Quando ganhar dinheiro Você tem que saber Quando Digamos assim Ganhar De virtualidade Ok? Porque tem meses Que se você quiser meditar Vai estar todo mundo Te ligando Ah, estou precisando Uma encomenda aqui Vai ser um mês bom Para viajar Vai ter meses Onde as pessoas Não vão estar querendo comprar Vai ser ótimo Para você viajar E eventualmente Ficar contigo Meditando Ok? E a ideia É a noção assim Como é que no geral O clima ao meu redor Vai estar se comportando Ok? Até aqui Nesse momento A gente está Caminhando para perto Para entrar dentro do Rau Sua já está Próximo de dentro do Rau E as coisas estão Ganhando o elemento De estrangeiro Se aparecerem Pessoas estrangeiras Ou se aparecerem Viagens para o estrangeiro Esse é um período Onde o Rau Vai começar Totalmente de fora Porque logo logo Ele vai comer o sol Quando o Sua Entrar em Carca Que é Câncer sideral Ok? Rau Sempre traz Elemento de Ilusão Pirotecnia Isso é muito mais O que é Na verdade Mas ele parece Aquilo Depois Não é Aquilo Certo? Então esse é o período Para você lançar projetos E para eventualmente Você Encontrar parceiros Externos Alienígenas O exterior Não convencionais Fora do comum De línguas estrangeiras E etc E tal O Rau Está em Câncer Está em Carca O ano inteiro Ok? Mas esse período É um período Que A conjunção Dos astros Que são materialistas Que é Saturno Mercúrio Mercúrio E Vênus Os três Estão bem Então Entenda isso Sempre que esse trio Shani Shukra Buda Os três estão bem Faz alguma coisa materialista Na tua vida Porque carnicamente É um momento Propício Para plantar Esse tipo de sementes Sempre que Guru Kudya E Surya Estão fortes É um momento Bom para você Fazer coisas espiritualistas Porque o campo Fica ativo Ok? Até aqui Então nesse momento É um bom momento Materialista E O mês que a gente vai falar É A seguir Também tem Bastante essa conversação Mas como o Guru Está de mal com a vida As pessoas ainda vão estar Se questionando Se devia estar ganhando dinheiro Se devia estar se vendendo Para o mercado Etc E tal Porque ele não vai estar Vendo muito sentido nisso Ele vai estar falando Eu não quero estar aqui Isso daqui não está certo Etc E tal Você fala para o Guru Segura a mão Daqui a pouco a gente conversa Ok? Porque a balança está muito forte A não ser que teu mapa O teu Guru seja um monstro Capaz de lidar com toda aquela Correnteza kármica No geral É o momento de você Pegar a tua espiritualidade Deixar O rio materialista passar Surfar aquele rio materialista De uma maneira apropriada Para quando vier O momento espiritualista Você está Com dinheiro para viver ali Ok? Vocês estão conseguindo entender Essa dinâmica Certo? Acabalho? Quantas outras expressões Eu não estou a dizer forte Forte Isso Porque isso daqui tudo É para o global Se o teu Guru está muito forte No teu mapa Ele consegue reverter Essa balança geral Mas isso é uma exceção Não é ré Ok? Ok?